DJ Pocas, fazendo a festa! Pula! Pula, pula, filha da bula! Eu cheguei! Acelerado e feito tudo diferente Até que a festa tava boa E tá todo mundo presente Mas de repente alguém na porta E aí? Sei lá, tem gente! Na porta é a polícia Eu já falei que tá na mente Mas o cara não engoliu Meu irmão, tu vacilou Muita calma nessa hora Sujou, sujou, sujou Sai, e os homens tão enquadrando Sujou, sujou Sai, e o bicho tá brigando Fechou o tempo Fechou a mão Largou o dedo e agora Vai chover, meu irmão Eu tô chapado Eu tô chapado Eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão Eu tô chapado Mas eu tô chapado Eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão então Pula por pula filhada Pula, pula, filhada, pula, filhada, pula Pula, pula, filhada, pula, pula, filhada, pula Pula, 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 pula Vai todo mundo pra DP, vacilou, tá enquadrado E o bicho tá pegando, tá ficando enraçado Mas quando ele me viu, perguntou Eu disse calma delegado, é que a parada é muito boa Eu já sei que vocês são, não me vem com esse caô Vocês são o Tijuana Sujou, 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 vai Sujou, sujou, tão pensando que me engana Sujou, sujou, e tá todo mundo em cana Fechou o tempo, fechou a mão Largou o dedo e agora vai chover, meu irmão Eu tô chapado Eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão Eu tô chapado Eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão, então Pula, pula, filhada, pula Pula, pula Sou, 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 sou Pula, pula, pula Ei DJ, aqui é a Valdete, meu gato Toca um brega rasgado lindo, vai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Meus lábios estão abertos Agora meus olhos abriram Meus olhos molharam A língua está livre aos dentes Meus olhos estão fechados A língua está livre aos dentes Meus lábios estão abertos, agora meus olhos abriram, meus olhos molharam Agora seus olhos abriram, seus olhos te olharam O olho olha e beija, a mão segura e beija, o nariz respira e beija A boca come e beija, o sexo goza e beija, o ouvido ouve e beija A língua saliva os dentes, meus olhos estão fechados A língua saliva os dentes, meus lábios estão abertos Agora meus olhos abriram, meus olhos molharam Agora seus olhos abriram, seus olhos te olharam O olho olha e beija, a mão segura e beija, o nariz respira e beija A boca come e beija, o sexo goza e beija, o ouvido ouve e beija A boca come e beija, o sexo goza e beija, o ouvido ouve e beija A boca come e beija, o sexo goza e beija, o ouvido ouve e beija A banda come beija, o sexo goza e beija, o ouvido goza e beija A banda come beija, o sexo goza e beija, o sexo goza e beija A banda come beija, o sexo goza e beija A banda come beija, o sexo goza e beija, o sexo goza e beija A língua saliza os dentes Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou calar Eu te amei como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol desce a gota Eu te amei Eu te amei Oh, Carla Oh, Carla Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carla Eu te amei Como jamais Como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol desce a gota Eu te amei Oh, Carla No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou calar Oh, Carla Eu te amei Eu te amei Como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol desce a gota Eu te amei Oh, Carla 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 Oh, Carla Eu te amei Oh, Carla Eu te amei Oh, Carla Oh, Carla Eu te amei Eu te amei Na lua cheia Eu te amei 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 Será que você gostou desse terno que eu comprei? Oh, oh Oh, oh Eu te amei 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 Chamei, 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 chamei Será que você gostou desse terno que eu comprei? Parece o flaco de um mandra que foi no centro que eu achei Xame, 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 X Pega o jaleco e vamos embora, vê se liga a qualquer hora Capa, bengala e cartola, ela tem lábio de rola Pega o jaleco e dá um bora, vai chover marido agora Capa, bengala e cartola, ela tem lábio de rola Pega o jaleco e vamos embora, vê se liga a qualquer hora Que quer que o jaleco e dá um bora, que quer que o jaleco e dá um bora É quando é tempo e sem corda, vai me ler A trança toda vermelha, um olho cego fagueia 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 É quando é tempo e sem corda, um olho cego fagueia A trança toda vermelha, um olho cego fagueia A trança toda vermelha, um olho cego fagueia A trança toda vermelha, um olho cego fagueia Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Quando eu não puder Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Antes de me despedir Não deixe o samba acabar O meu anel de bamba 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 Pra morrer Não deixe O meu anel de bamba O meu anel de bamba O meu anel de bamba